Para você que me assiste agora, para você que está aí dizendo, Deus, como é que vai ser aquela situação? O Senhor está dizendo assim para você, aleluia. Eu estou te entregando um grande presente. Deus está dizendo, estou te entregando um grande presente. Prepare, tem presente da parte de Deus para entrar na palma das tuas mãos. Por que, missionário? Porque Deus está dizendo que tem visto a tua fidelidade. Tem visto quantas vezes você tem se esquivado para não pecar. Deus tem visto quantas vezes você tem se esforçado para dar o melhor. E Deus lhe trouxe aqui, no lugar certo, para lhe dizer, aguarda tão somente uma grande surpresa. Essa surpresa é um presente na palma das tuas mãos que vai chegar. Tu vai se alegrar, rapaz. Tu vai cantar, tu vai dizer, Deus, como pode? Mas o Senhor está dizendo, sou eu que faço essa surpresa contigo a partir de hoje. Eu sou eu que faço essa surpresa. Obrigado.